Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Chevrolet S10 Colorado, também das duas versões aí, que terá a versão esportiva rival da Ranger Raptor. Vamos trazer detalhes sobre isso, mas antes eu tenho que pedir para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 20 mil inscritos até o final desse primeiro semestre e para isso conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! A nova geração será revelada em outubro e promete unificar picapes brasileiras e também a norte-americana. A Chevrolet segue trabalhando a todo vapor no projeto que originará as próximas gerações da picape S10 no Brasil e Colorado na América do Norte. Prova disso são as fotos desse flagra, que confirma o ritmo intenso de testes com os protótipos e revelam detalhes da versão esportiva que se provavelmente chamará ZR2. A variante já existe atualmente no portfólio do modelo norte-americano e acompanhará a nova linguagem, no caso, com importantes avanços para encarar realmente a nova Ranger Raptor. A Colorado ZR2 se diferencia principalmente pela preparação original de fábrica focada na capacidade off-road. A nova geração evoluirá sobre o modelo atual e contará com a suspensão retrabalhada, acerto específico e maior altura em relação ao solo. Vamos ter pneus de uso fora de estrada, amortecedores exclusivos e diferenciais dianteiro e traseiro com bloqueio eletrônico. Além disso, terá visual próprio com detalhes mais agressivos para o porta-shock e caixas de roda também, rodas únicas e grade frontal específica. Nesta nova geração, a grande novidade do projeto será a transformação da S10 de Colorado em um modelo verdadeiramente único. Hoje, ambas até são construídas sobre a mesma plataforma que a GMT-31XX, ou XX, como queira chamar, mas carregam muitas diferenças entre si. A versão americana, por exemplo, tem visual mais robusto, motores próprios e interior único, além de extra de equipamentos modificados e versões que não existem na verdade na S10, como a própria ZR2. Com a nova geração, a ideia seria eliminar a maior parte dessas particularidades e reduzir ao máximo a diferença entre os dois modelos, de modo a otimizar a operação e reduzir custo de desenvolvimento. Com base na nova estratégia, as novas caminhonetes continuarão sendo produzidas sobre a plataforma batizada de GMT-31XX, agora com o codinome lá no finalzinho 2, ou seja, é uma evolução da base atual, tá? Mas passarão a ter design e diversos componentes unificados, o que seria bem interessante, né? Como disse, para reduzir custos. A expectativa é que a diferença se resuma em apenas as necessidades de cada mercado, como no caso da motorização. Lá na América do Norte, o novo Colorado aposentará os atuais motores 2.5 aspirado, temos também o 3.6 V6 e o 2.8 turbo diesel e passará a usar em todas as suas versões o motor 2.7 turbo de 4 cilindros a gasolina, o que no Brasil não venderia tanto, né? Por ser o modelo a gasolina. Já no Brasil, a S10 seguirá equipada aí com o motor 2.8 turbo diesel, acompanhando aí a preferência dos consumidores na categoria por propulsor do tipo, né? Seria aí um tiro no pé trazer somente a gasolina para o nosso mercado. Por aqui, inclusive, a Chevrolet já anunciou o investimento de mais de 5 bilhões de reais para produzir a nova geração da S10 em São José dos Campos, em São Paulo, ao lado do SUV Trailblazer, que também será renovado, né? Junto com a S10. O lançamento nacional deverá acontecer em 2023, tá? Já nos Estados Unidos, a nova Colorado será revelada ainda neste ano, provavelmente em outubro. Uma coisa eu te garanto, quando tiver esse lançamento, eu trago aqui para vocês, beleza? Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, beleza? Valeu, galera, falou e até mais. Valeu!